E aí e boa noite boa noite para quem tá chegando vamos começar mais uma live aula aqui no ateliê da beta e vamos chegando aí turminha turminha da nossa aula noturna boa noite quem for chegando vai me formando se tá tudo bem com áudio se vocês estão me escutando bem se vocês estão me vendo bem Boa noite estava esperando que bom Meire boa noite Meirelles boa noite feito a mão vanda boa noite Nica boa noite banda obrigada Cate boa noite Cíntia boa noite hoje o boa noite vamos chegando turminha Boa noite Marileide ateliê feltro com Maria boa noite boa noite e passou Simone não se boa noite Boa noite Mimos da Ju boa noite Vamos chegando turminha Valkyria Elô 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 né Boa noite Luciana boa noite A Lua né Boa noite Raquel Vamos chegando para nossa aulinha hoje a aulinha ela é até né é light uma aulinha light sem muitos truques até pensei em trazer aqui uns truquezinhos diferentes para vocês para gente né ter mais uma forma aí de eu passar um aprendizado aí um pouquinho do que eu sei para vocês um pouquinho cada dia já o bastante né para esse nosso mundo do artesanato e e essa não é uma apostila hoje eu ia falando essa apostila né gente que não é uma apostila vocês vocês levaram bem bacana essa ideia aí de não ser uma apostila ser um kit de peças né que vocês já recebem também tudo recortadinho e para quem não sabe nós vamos fazer a live hoje dos pingentes tá vou fazer um pingente aqui com vocês do zero do zero mesmo a caixinha fechada é como vocês recebem o pingente Zinha em casa ontem a gente já começou os envios e e hoje também novamente então ó a gente está acelerando aí para fazer esses envios para vocês né porque como a gente sabe Natal né tá bem bem perto e aí a gente quer que vocês conseguiram produzir é costurar fazer a propaganda e tudo mais vocês podem tia Sandra boa noite parou aqui boa noite valéria ideia mas quem porta-panetone ficou lindo Raquel a gente porta-panetone é lindo eu até podia ter pego aqui eu trouxe até umas peças aqui que vocês foram uma das peças que vocês perguntaram bastante durante semana sempre quando tem é a brigada de um Michelle boa noite Cláudia ó ficou um monte aqui boa noite Sandra é bom que eu tô vendo todo mundo aqui ó Silva Lúcia Ferreira vai vender o recorte só das palavras vanda e isso vamos falar sobre isso agora vamos falar tudo sobre os pingentes não vejo a hora de chegar os meus Lígia acho que sai o seu Lígia ó não eu não gosto de ficar anunciando né porque eu vejo nomezinho de todo mundo por aqui né oi meu amor querida e afastando pela e pelas embalagens qual o valor que estava também vamos falar tudinho aqui como qual o valor até hoje boa noite boa noite boa noite vamos lá atualizando aqui os boa noite atualizei Maria Sol então é vamos aqui para o kit vamos falar do kit quando o pessoal tá sendo notificado a gente fala agora e fala depois novamente o kit hoje até o final do dia tá 49 90 amanhã eu ele já vai para 55 e 90 tá então se você for dividir em números de pingentes o kit hoje ainda sai a 3 e 83 para vocês fazer cada pingente né dividido ali para a gente falar de valores vamos falar de valores e boa noite Tânia e aí depois ele passa a 430 também que é um ótimo valor para vocês divulgarem trabalharem tudo com esse valor valor de venda a partir de 18 reais gente é é até falei assim teve um sócio que eu falei de 18 a 25 é porque tem gente consegue pedir um preço bacana já tem uma clientela acostumada então não se torna tão difícil porém existe outras pessoas que acham uma certa dificuldade boa noite arte de pano certo uma certa dificuldade colocar um valor a mais então assim a partir de 18 tá até mesmo porque é esses pingentes a ideia você venda em quantidade então vocês tem que tomar um certo cuidado tá às vezes colocar muito acaba pessoa não comprando muitos a idéia além de os 13 né para um cliente só mas né é esse é o bacana mas a questão do vem brigada querida é a questão do vem de você vender em atacado então faz com que você tenha que também pensar ver também um pouquinho né o lado do cliente que o cliente gente ele pode ser o seu cliente a gente tem que tomar eu sempre assim eu acho que desde sempre aqui sempre que eu trabalhei com artesanato eu não era aquela boa noite vânia é eu não era aquela que colocava um preço muito alto e nem muito baixo eu ficava na na minha numa zona ali de de conforto meio termo pelo menos chegaram colocar o jantar vai volta gente temos sorteios tá temos sorteios aqui para vocês então é pretendo o ruim de que eu quero fazer você no meio da live mas o negócio de tirar aqui mais com essa sala vai vai ser tranquila então não vai demorar muito para o sorteio tá certo boa noite com conte conte vera vera mica boa noite é só choverá que a internet está ótima alessandra oba boa noite com ele feutros e linhas olha gente muito obrigado vi feutros e linhas ele tá sempre postando alguma coisa a ajuda aí sempre postando alguma coisa sempre marcando o ateliê e aí eu remarco vocês tá então é muito bacana essa troca e eu gosto de ver as peças de vocês me marquem faz faz lá a publicação de vocês a publi de vocês marca o ateliê que eu tô sempre aí compartilhando e hoje né como eu falei temos sorteio quem ainda não tá participando do sorteio corre boa noite kátia alessandra tá ansiosa sim já tá chegando gente já tá chegando aí como eu falei ó tem até olhei pra cá que tem uns kits aqui na minha frente e mas eu não posso não vou soltar o nome não mas ontem foi uma leva hoje outra amanhã já vai outra leva tá bom a gente tá aqui ó trabalhando a todo vapor para atender o mais rápido possível vocês como eu falei acho que eu postei ontem é que a gente tá dando prazo de sete a dez dias né para a gente não ter problema aí com prazo mas a gente conseguiu via com quatro dias úteis que ótimo então eu fico muito feliz é a outra moezinha que eu quero falar com vocês a respeito de grupo tá quem ainda não faz parte do dos meus grupos tem grupo do whatsapp e tem o grupo do telegram vá vá caro arte ateliê ateliê eu te marquei você não viu ai deixa eu ver aqui quem é você também fátima franco o que acontece eu vou te falar eu vou falar quando acontece que marcam eu não vejo a mesa estranha se ato para chegar a mim é isso aí estou fazendo três botas está quase pronta uau bolsinha aqui vou explicar o porquê que às vezes eu não vejo existem vários lugares que as mensagens chegam nem as notificações e tem um lugar que ela fica lá no um cantinho escondido e às vezes a notificação vai para lá e se foi nos stories né é eu não tenho ali ó às vezes passa do quando é muita mensagem para responder e aí vai para esse cantinho aí escondido solicitações e aí eu não vejo e passa de 24 horas eu às vezes eu vejo assim que foi uma publicação que me marcou mas eu não consegui ver que passou das 24 horas tá mas marca de novo gente a minha intenção aí eu vou pego o aluno e boto nos principais que aí eu sou notificada mais rápido aí então é isso tá acontece mas é porque às vezes em 24 horas eu não consigo olhar e responder tudo mas a ideia é ir respondendo ali quem já tem aí uma frequência conversar comigo sabe que eu tô sempre respondendo mais rápido possível tá bom mas quando às vezes é dia de campanha dia de alguma coisa assim aí fica muito cheio de informação mas se vocês acompanharem o meu o meus stories eu tô sempre compartilhando de alguém alguma coisa então é que eu respondo tá não escolho eu respondo mesmo só quando eu não vejo ou passou das 24 horas que aí não é escolha foi é uma é um é o que acontece aí nos histórias né E aí nós vamos agora para nossa aulinha então da daqui das estrelas para quem chegou agora estamos fazendo a live aula estrela pingentes estrelas de natal hoje até o final do dia está 49 90 e depois vai para 55 e 90 49 90 55 90 certo boa noite meninas para quem tá chegando boa noite aí hein vamos chegando e aí gente o maior pedido de vocês da semana toda foi obrigada querida o maior pedido de vocês da semana inteira quando vocês pedem muito quando vocês falam muito a gente não tem como não não resolver porque dentro das nossas possibilidades né o que que acontece sou helena ateliê muito boa a brigada querida lena boa noite é francisca boa noite a é muito bom ver todo mundo por aqui e algumas algumas carinhas não se sempre né não se e gente e ainda mando áudio para vocês eu tô lá no direct ainda fico mandando áudio é boa que a bela então é aqui a gente sempre quer atender dentro das possibilidades existem uns pedidos que a gente não consegue atender mas tem outros que a gente consegue atender e por que não e aí se fica bom para o lado de cá e fica para o bom para o lado de vocês porque não a gente atender tá é como eu vi como algumas meninas já sabem aqui a lojinha ela começou no começo desse ano e graças a deus ela deu muito certo e essa questão de kit tomando muito nosso tempo então por isso que às vezes algumas pessoas pedem beta você pode fazer isso você pode fazer palavras personalizadas eu não tenho como atender muitas das vezes eu não tenho como atender porque a gente não consegue parar pela demanda dos kits né que é que é um processo que já tomou nosso tempo ali às vezes a gente trabalha em três aqui na lojinha muitas das vezes eu tô dentro de campo trabalhando e e aí a gente mesmo assim as tarefas aqui a gente a gente até ampliou aqui estamos com duas máquinas para poder atender melhor porém às vezes não 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 dá mesmo para gente fazer um outro tipo de trabalho o personalizado então a gente acaba atendendo que a gente se propõe que são os kits né então tem dado certo vamos manter aí os kits quem sabe e aos poucos a gente gente vai aí administrando a nossa nosso crescimento mas é melhor a gente fazer bem feito o que a gente se propõe do que a gente queria abraçar tudo e não fazer bem feito né a responder vou reclamando as suas netinhas elas são tudo né são foférrimas e elas adoram tá tirar foto gente adoro ainda falo para fazer expostas elas ainda fazem pose comecei a seguir agora estou fascinada pelo feito mesmo de saber costurar já tem uma máquina de costura nossa já tá ótimo agora só você colocar a mão na massa tanto para costurar na mão como para costurar na máquina e isso ninguém vai poder fazer por você só você mesmo e pode ele vai se aventurando mesmo que dá super certo tá bom é você e a máquina ali ou você e o e a costura na mão o ideal é você saber os dois tá é o que eu falo para o feltro é muito importante saber os dois a máquina se você tiver a máquina tá se não só a mão você faz todas as minhas peças só na mão mas se você tiver a máquina a eu quero aprender a máquina era vendendo a mão importante saber os dois pontos que a gente nem sempre a gente consegue fazer tudo na máquina a gente faz quase tudo mas não tudo tem hora que a gente tem que ir para a mão mesmo mas ai não deu problema olha só deixa eu aqui falar para vocês e aí eu tava naquela falando o que a gente consegue atender sim a gente já cadastrou as palavras e frase as 13 conforme o kit tá então a gente vai ter aí vocês pediram muito pelas palavras palavras beta vende suas palavras vende suas palavras então a gente desmembrou todo o kit também e vai ficar de tal forma as palavras e frases porque tem duas frases né tem o feliz natal e tem o boas festas ali uma frase são duas frases e e as outras palavras para compor para compor para compor as 13 estrelas essas palavras e frases a gente vai estar vendendo o kit que vai ficar em vinte e seis reais vinte e seis reais já tá liberado no site as estrelas recortadas que que a gente pegou a gente pegou o kit e a gente vai desmembrar o feltro o feltro não o kit então a gente botou em partes as estrelas que para fazer 13 pingentes no total vão ser vinte e seis recortes de estrelas estão a 30 reais no site tá tô passando aqui mas vocês vão entrar lá no site vocês vão ver tudo explicadinho 30 reais quem quiser comprar a só as as estrelas né e os laços já tinha um site laço luxo de 10 centímetros ele estão a embalagem com seis que eu já eu deixei como já tava no site embalagem com seis é cinco reais com seis tá bom uma embalagem com seis laços então é o laço já tinha a gente colocou as estrelas recortadas e a gente colocou as frases palavras palavras e frases tá bom vinte e seis reais como vocês estão perguntando muito pelas palavras pelas frases vinte e seis reais e o kit saindo o kit continua o kit completo ele vai ser vai sair bem mais em conta tá bom que se a gente for somar aqui 56 com mais 10 é 66 reais comprando o laço tudo e o laço vem seis teria que comprar três embalagens linhas de laço então vocês vão ter opção de ter o kit que vai sair mais em conta e o kit não vem na caixinha né gente ó é beta a gente tem que lavar o feltro não só se sujar só o feltro lado sujou gente vou falar uma coisa é geralmente quando as pessoas compram o feltro a não ser quando a peça infantil né que pode é opcional tratar ou não o feltro a gente sempre conversa sobre isso aqui nas aulas mas a questão do lado é tratar o feltro antes é opcional tá você consegue fazer qualquer peça não precisa não é obrigatório é uma escolha o tratar o feltro é você fazer questão de lavar se por acaso sujou sujou o feltro ali né que eu tinha uma bonequinha na cozinha e que vão botar assim um ano ano pouco e aí ela já tava precisando lavar lá veio a bonequinha tá e depois botei lá direitinho no local aonde ela ficava e a gente quando não é uma peça que pede uma peça que a gente pode pronunciar tipo bolsinha é uma bonequinha a pessoa para decoração então a gente não assim ter essa necessidade de tratar o feltro tá e a gente tem várias formas de tratar com cola com termolina com spray e até deixei um vídeo aí eu tenho um vídeo falando sobre como tratar o feltro com boa noite jesse ali ali o finalzinho ficou mais fácil é como tratar o feltro com a cola e com a termolina tá bom mas acredito que eu não nunca usei um spray muitas aqui quando a gente entrou nesse assunto elas falaram eu uso spray eu gosto não sei o que então também isso também acaba sendo uma escolha de vocês porque nem todo mundo gosta da cola outros gostam da termolina outros preferem o spray então é como que é o nome do spray spray de tem um tem um nome gente mas enfim olha eu tudo bem chega a tudo bem querida olha eu tudo bem tudo bem querida eu uso é muito bom você usa o que o spray spray de cabelo gente né spray de cabelo qual o nome daquele spray de cabelo lá vai eu com os negócios que eu não lembro o nome gente mas enfim fixador de cabelo aí ó tem um nome ele tem um nome lá que é isso aí é isso aí amiga lá que carinha carinha passa carinha é a marca lá que isso aí gente eu sabia que tinha um nome lá que é de cabelo então e acho que tem uma marca também que uma galerinha gosta então vai do que vocês vão dar certo eu dei muito certo com lá que para cabelos é isso aí amiga eu dei muito boa noite gente olanda e olha olha turminha tá aí em turminha turminha do outro da minha presencial quer dizer né gente não temos mais que vai tem gente que até hoje pergunta você dólar presencial fala infelizmente não mas nada para sempre quem sabe o dia a gente retorna né mas agora esse é o momento do ateliê aqui fixador só não pode ser usado nos brinquedos é a gente tem é isso que eu falo a gente tem que saber tá a gente tem que saber é o que a gente vai na verdade vocês têm que fazer a própria experiência tem que fazer a experiência do usar a cola usar a termolina eu gostei muito e gosto muito de trabalhar com a cola até porque é muito mais simples comprar né aquelas colas mais mais extra fortes de lu com água de uma medida voltou a marcia de uma medida por exemplo se você vai fazer uma medidinha de copinho de café para uma medida são 10 de água e deu super certo aí as pessoas perguntam fica duro não dá para costurar dá e assim vai tem que botar para secar tem que ser no um dia de sol é e por aí vai porém eu não faço eu não costumo fazer isso em quase nenhuma peça eu sou sincero poderia falar assim não eu trato minhas peças eu faço tudo eu trato não eu não não eu vou falar que a peça teve uma peça que eu tratei foi a última posso até tá errado mas eu vou chutar que foi da árvore numérica eu tratei a tratei as maçãzinhas então eu só tratei aquela ali coloquei dentro do potinho com cola e com água tirei depois eu fui fazer a costura fui fazer o risco fazer tudo deixei secar bastante fui fazer tudo com elas ali e tudo bem me atendeu muito bem mas hoje a gente tem um feltro muito bacana muito bom gente da época que eu comecei ele era tão esfiapado hoje em dia ele tá tão bacana que cada vez eu eu vejo menos a necessidade de tratar mas enfim vamos lá olha chegou uma galerinha agora nós estamos fazendo aula do pingente então vamos começar a fazer aqui a aula do pingente são 13 pingentes esse kit 13 pingente gente eu coloquei essa árvore vamos lá que vocês sabem que eu entrego os truques aqui beta como você bota as bonequinhas em pé beta como você faz para fazer os vídeos sei que aqui é tudo são truques gente tudo gambiarra eu falo assim aí teve uma que me perguntou o que que você fez ali gambiarra tem um palito ali atrás da boneca eu fui contando todos os meus truques e aqui eu conto os truques porque aqui é de ver é como que artesã sabe como que é para a gente fazer o nosso a nossa público e a gente já sofre com isso diariamente então a gente tem que ajudar uma outra né então aqui eu eu ajudo vocês a trabalharem e também ajuda a divulgar então vamos lá essa árvore é parte de cima da minha árvore e aí eu peguei esse vaso aqui que ele é um peso de porta que tem aqui fui lá e coloquei ficou claro é esse aqui é para divulgação gente o cliente ele vai ter lá só essa minha árvore de dois metros vai ter árvore de um metro de dois metros de né aquela árvore e aí vocês me perguntaram beta para qual o tamanho da árvore gente para qualquer tamanho aqui ó essas pingentes ficaram todos juntinhos nessa árvore porque aqui é um pedaço de uma árvore e eu achei bem bacana né parece aquelas árvores pequenininhas então Deus e eu botei aqui para divulgar que é isso que vocês têm que fazer tá eu ainda quero fazer uma filmagem desses pingentes na minha árvore ela toda montada e tudo mais então os pingentes vão ficar mais distribuídos tá então vocês a quando o cliente perguntar é para qualquer tamanho de árvore o que vai fazer é o cliente de distribuir os pingentes na árvore então ele pode colocar três ele pode colocar até mais ou menos né que aí também tem outros enfeites que eles vão colocar ali na árvore então tamanho para árvore não precisa ser uma arvorezinha dessa e para ela ficar bem cheinha pode ser em qualquer tamanho de árvore é e aí esse aqui é minha a minha montagem gente então quando vocês quiserem fazer divulgação para ver que vocês também tem uma árvore grande usa um pedaço da árvore e já fica bacana divulgação né minha minha gambiarra de hoje essa aí e ficou uma gracinha coloquei os pisca-pisca ali tá ótimo né divulgação vocês viram que a gente faz uma foto dá uma olhadinha nas fotos que eu faço o fundo que eu uso usei o fundo aqui mesmo do ateliê para ficar nessa pegada aqui de aula de apostila e tudo mais gente passei um monte lá que é o tempo da brisa eu sou vovó moda spray hair sandra spray hair olha aí que chique ela falando gente lá que eu adorei aí eu também sou vovó moderna e você passou o ferro nas maçãs depois que você tratou o ferro é mais para desamassar mas ele também gente às vezes você não precisa nem tratar o filtro não sei se vocês já fizeram isso mas só da gente colocar um tecidinho em cima do feltro e passar um ferrinho ele já dá ó uma selada tá isso é real às vezes não precisa nem tratar então é isso que eu falo gente são truquezinhos que a gente vai aprendendo vai testando e a gente vai levando para vida e que aqui a gente até faz uma troca boa mas que vocês ali com dia a dia e testando é muito bacana vocês vão falar aí eu gostei de fazer isso eu gostei de trabalhar é o pingente vamos lá no pingente da árvore tem 10 centímetros tá vou abrir aqui a minha caixinha vocês vão receber o kit eu vou voltar a falar aqui novamente dos valores deixa eu só dar uma caminhada um pouco aqui na conversa tá eu dou uma volta na conversa essa é a caixinha do kit que até o final do dia você está no valor de 49,90 vocês vão receber essa caixinha aqui vocês vão abrir a caixinha e aí o que vem aqui para vocês eu vou pegar aqui ó primeira estrelinha que a gente veio perdão a gente as palavras né estão lindas diz muito aí sobre o natal muito 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 e aí o que vem em cada sacolinha todas as embalar toda tudo embalado separado tá vem o laço e a detalhezinho para fazer o acabamento do laço vem a palavra e vem a estrela a estrela tem 10 centímetros depois que a gente coloca depois que a gente coloca Oi Marcele gente eu queria ver esse comentário aqui antes foi bem grande eu tentei acompanhar seria bom saber o tamanho dessa árvore que está as estrelas pois se a árvore for maior já podemos aumentar a quantidade de estrelas para 13 ficou maravilhosa nesse tamanho é mas aí a gente betânia betânia o que que a gente tem que saber é que o cliente também ele vai querer colocar outros enfeites por exemplo na minha árvore a minha lá de casa ela tem umas flores então eu vou distribuir junto com os enfeites que eu tenho então vai fazer uma presença uma árvore ela né uma árvore é cheia de de decorações ela fica bonita assim com essa quantidade porque ela ficou ali bem cheia bem completinha então assim a decoração também do cliente já já vai compor já vai fazer essa essa árvore cheinha tá esse é meu pensamento eu usar uma árvore só dessa aqui a eu acho que eu fico vontade de usar os outros que eu tenho é eu tenho uma aluna até que ela fez o trenó de uma árvore tão grande e ela colocou na árvore então ficou muito bonito gente muito bonito Olá pessoal tá chegando aí ó eu vou vou dar uma continuidade quem for chegando boa noite vamos começar nossa aulinha já já a gente tá só batendo um papo aqui sobre os pingentes que a ideia é essa tá o pingente se gente não tem tanto mistério mas aqui essa conversa essa troca que a gente tá com a gente tem a gente falando sobre valores a gente vou voltar a falar sobre valores a gente falando de como usar falar dos pingentes de árvore já falamos de como como de como tirar foto a árvore que eu usei aqui tá bom já neide fica firme aí hein então meninas ó a estrela tem 10 centímetros com o laço ela fica no total total de 12 centímetros um ótimo tamanho né eu vou já já eu pego uma aqui na mão para vocês e aí a caixinha vem para vocês com 13 13 uns 13 que gente Zinhos tá com tudo recortadinho e vocês só vão montar costurar na verdade vocês vão montar costurar e botar a palavra em cima super prático super simples ó para quem ainda não viu ó todos os meus envios chegam com essa reguinha aqui para vocês ó deixa eu tirar o brilho porque essa reguinha que ajuda às vezes vocês têm ali um ó tinha um lacinho aqui do meu lado aí deixa eu ver qual é esse tamanho desse lacinho aqui que a beta falou que é o lacinho coloca aqui na régua ah ela assim tem cinco centímetros então ajuda muito aí na ateliê de vocês tá bom essa é a ideia para ficar do ladinho do trabalho de vocês vocês sempre lembrando de mim olha então vamos aqui vou dar uma uma um retorno aqui falei com para quem tá chegando agora né falei que durante a semana o maior pedido que a gente teve foi de vender as palavras as palavras e as duas frases separadas e vocês recebem isso aqui ó na caixinha fofura né as palavras então a gente é desmembrou o kit a gente vai vender as palavras o kit completo continua lá só até hoje 49 90 partir de amanhã 55 e 90 a gente desmembrou o que que a gente fez as palavras tá 11 palavras e duas frases todas essas que vão no kit também é 26 reais as estrelas quem quiser comprar para as treze dos treze estrelas então no total de vinte e seis recortes trinta reais e o laço luxo já tinha no nosso site o laço luxo de dez centímetros ele é cinco reais embalagem com seis tá então é um produto que já tinha não tinha como alterar mas eu fiz isso de liberar nunca recebi essa régua meu deus menina como assim vai quase todos os nossos envios aqui se não foi meu filho é um algum vucu vucu aqui que não foi ou já tem algum tempo você fez pedido mas enfim mas a ideia tem que ir para todo mundo tá é quem ainda não tá participando do sorteio corre lá no instagram que tem vídeozinho lá para participar do sorteio vou fazer dois sorteios aqui no final da live já já eu conto para vocês qual vai ser o sorteio e agora nós vamos começar a costurar um pingente porque eu quero ensinar o truque que a gente faz antes do pingente para algumas já devem ter no não é uma novidade mas para outras sim e aí a gente vai conversando demais truques ali então falei sobre sobre o kit sobre o valor promocional e quem ainda e aí eu volto aqui como o pessoal já chegou aqui tá chegando valor de venda de 18 no mínimo 18 e o laço luxo é o de 10 centímetros tá laço laço luxo atrasada não começamos agora é só estamos conversando laço luxo de 10 centímetros branco a pessoa esse é o laço laço da dessa árvore e aí o valor de venda de 18 a 25 eu até fiz um cálculo aqui para vocês se vocês 18 reais cada pingente se vocês venderem a 18 reais e venderem o kit completo é vocês conseguem 200 e 30 reais de venda tá desse kit não posso falar de lucro gente a gente tem que tirar aí ó uns porém né que é o valor aquele frete não sei o que mas vocês calculem aí qual é o valor que 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 sai do lucro para vocês e a 25 reais tá porque aí eu não quero entrar na parte de precificação tô entrando só bem tranquilo aqui na parte total de venda e de um comentário aqui para vocês tirarem o custo do kit do frete tudo mais tá é porém muita gente pede o kit com mais pedido então o frete que vocês pagam não é o frete do só do kit se vocês têm pedido incluído vocês também tem que dividir com todo o pedido tá bom é e aí essa outra né essa é outra questão vamos lá eu tô falando valor cheio tá então se vocês venderem a 25 conseguindo vender as 13 pingente 325 reais então o que que vocês a gente tem que olhar ali é né vale a pena isso é bacana e eu vou te falar tá aqui eu já tô tendo que fazer pingente para a família inteira então isso porque eu não trabalho mais com encomenda imagina se eu trabalhasse porque o que choveu de pedir perguntas aqui e aí eu vou ficar no meio termo ali ó fiquei numa zona de 20 reais reais cada pingente né até para vender em quantidade tudo mais e 260 reais 20 reais cada pingente 260 reais e você tira o valor dos pingentes o valor não sei que né você vai ter o seu lucro ali e é muito simples gente para casear não tem truque é só casear estrela não tem truque é o que a gente vai fazer agora tá bom é e eu tô falando assim que eu a família inteira quer né porque se fosse se eu tivesse vendendo né eu ofereci de fazer para a família para vocês entenderem o gosto isso isso agradou muito muitas pessoas tá bom então vamos lá ó consegui explicar acabei de casear minha mãe mamãe noel ficou muito tchutchuca que linda o valor das palavras o laço luxo já respondi o valor das palavras todas as 13 tá com são duas frases e onze palavras vinte e seis reais vinte e seis reais já está liberado no site já tá lá tô com o site aberto aqui na minha frente vinte e seis reais então gente conseguimos atender todo mundo é o kit o kit acaba saindo mais em conta que aqui ainda não tem né a eu quero fazer quero um para testar aqui com o meu público o kit vai acaba saindo mais em conta porque aqui a gente desmembrou as palavras as estrelas e o laço luz tá certo vamos para a linha quero conversar com vocês agora que tudo que a gente pode fazer né e eu vou falando com vocês o que a gente pode também fazer dessa estrela ai nada atrasada nada a gente nem começou aqui ainda montar a estrela vamos montar uma estrelinha aí eu quero usar outra palavrinha aqui para começar e eu não vou fazer tudo né gente família união vamos na fé vamos na fé vou com fé vou fazer vou montar a estrela fé a gente olha eu vou falar é aqui quando a gente começou a montar e montar as palavras olá carla e escolher as palavrinhas se tornou até uma uma brincadeira da gente aqui no ateliê né é por exemplo hoje eu tava montando aqui os kits e hoje eu tive que montar muito ontem hoje não tive como ficar fora da lojinha tá então aí eu tava montando aqui aí quando vem a palavra amizade a gente canta música aí quando a gente encontra não sei que tem que fazer qual a ver a querida que saudade já já tá chegando seu é eu tive que a gente tem como botar na máquina de corte é qual a palavra que precisa fé aí a gente que fala que a musiquinha não vou sair cantando né gente 30 estrelas eu compro dois kits então 30 estrelas vão ficar 26 estrelas acho que vai ter que comprar três kits tá bom que é cada kit vem com 13 eu vou fazer duas 26 aí o que a gente isso se tornou quando a gente tem que falar sobre uma palavra agora vou montar qual que a gente vai fazendo um trabalho em equipe né e recortes do treinó não eu tenho kit do treinó kit de decoração apostila apostila do treinó deixa eu até abrir outra aba aqui para quando vocês forem perguntando eu quero falar apostila do treinó eu pretendo sim gente um pouquinho mais para frente fazer essa live tá porque agora a gente tá tendo que desafogar os pedidos mesmo apostila apostila digitais achei a beta se que hoje não é dia da bota mas precisava falar que projeto maravilhoso estou vendendo 880 reais arrasou gata arrasou arrasou é isso aí gente esse projeto da volta tá lindo demais tá eu inclusive já vendi a bota eu não tô trabalhando que encomenda tá eu vendi a bota da live e eu não fico nem com as peças da live aqui não fica às vezes algumas eu né a gente aí tem umas pessoas carinhosas não tá abrindo aqui abriu agora e aí muita muitas vezes também ué peraí gente peraí que site tem que funcionar abriu agora abriu certinho tá treinó 36 reais apostila do treinó tá essa apostila linda linda gente olha lá o treinó linda né inclusive você dá curso de peças em felt só que na internet mesmo conforme eu tô fazendo agora tá bom presencial não mais só que que eu do jeitinho você tá vendo mas aprendi muito olha aí todo mundo aprendendo sim a minha ideia de fazer aula do treinó respondendo treinó um pouquinho só um pouquinho mais para frente eu tenho aí um um lançamento em breve a fazer e aí a gente já conversa sobre o treinó tá bom inclusive vocês me perguntaram muito essa semana e eu trouxe aqui a você tem você tem tem a questão de ter as bolsinhas vocês lembram das bolsinhas kids tá ela essa bolsinha kids ela começou versão páscoa depois ela veio coleção natal aí depois veio kids depois vem princesa tá bom e aí a de natal é essa aqui ó vou mostrar para vocês o boneco de neve bolsinhas é natal essa apostila tava da informação completa aqui 21 e 90 vou passar aqui os quatro bonequinhos boneco de neve apostila bolsinha de natal só lá no meu site e vai ter o kit do treinó para venda tem o kit de recorte que vai e olhinho vai o óculos vai o óculos vai o olhinho do papai noel vai o azevinho que ele tem lá no gorrinho azevinho das renas só não é muito grande esse kit eu se eu não me engano esse kit tá cinco reais e tem alguma outra coisinha que eu também não tô lembrando aqui mas sim é e essas bolsinhas natal então vocês perguntaram berta faz algumas perguntam as pessoas que não estavam aqui na época das bolsinhas tá bom então bolsinha de natal temos 21 e 90 vão quatro bolsinhas e já temos a live a live já está salva lá no meu site aí tem boneco de neve temos o duende o duende fofo né gente ama duende tem o papai noel eu quis trazer para você porque para vocês que tem gente que começou a me seguir agora tá me conhecendo agora e tem que ver né o que temos aqui o papai noel e a rena então são quatro bolsinhas quatro bolsinhas temos o kit de decoração o kit de decoração vai para as quatro tá bom e quatro bolsinhas 21 e 90 eu me conhecendo essa apostila e também me perguntaram muito sobre porta barra de chocolate então está aqui ó porta barra de chocolate papai noel duende rena e boneco de neve essa apostila aqui ó para os quatro aqui ó temos live aula tá gente essa foi uma das primeiras apostilas que eu lancei isso aqui foi um sucesso 14 90 essa apostila 14 90 não sei fazer nada em filtro porém amo seu trabalho então você além olha aí eu ia falar então você assiste essa live aqui de hoje que eu vou te te ensinar aqui a fazer pelo menos os pingentes ela eu vou aí para cá para para pegar na sua mão tá bom 1490 essa apostila gente então tem muito que atender os clientes de vocês né é só correr lá no site que já que tá lá disponível 1490 e no site também você entra na vídeo aulas e vocês vão conseguir fazer a vendo a videoaula tá tem todas as explicações a gente faz esse bate-papo que bacana que a gente costuma fazer nas lives obrigada querida até hoje ela faz sucesso sim gente até hoje eu é barra de chocolate eu tô indicando aí meus alunos para os clientes que aparece então vamos aqui para aula para colocar para os pingentes eu tenho olha aí arlene arlene tá ó ó aqui comigo né também arlene depois você me fala que você não tem aqui né arlene e é isso aí gente é muito bom a gente já saber que vocês conseguem hoje eu tava aqui antes de começar a live vou para aula agora tá porque opa vou para aula agora vende muito no ano passado é hoje não temos lançamento tem lançamento aqui que eu te desmembrei o kit tá então lancei aqui que o kit está desmembrado com as palavras e frases a vinte e seis reais tá é e sempre eu peço antes de começar a live eu sempre faço aquela né que ela é meu pensamento aquela minha oração ali aí eu sempre peço eu falo que o meu trabalho é e que eu consigo acertar na peça é no sucesso da peça porque isso também é serve para vocês então que se torna um sucesso para mim também é um sucesso assim gente que eu digo que deu muito certo né apostila acaba sendo também para vocês então é isso que eu quero e que fique tudo bem para mim mas também que fica tudo bem para vocês vou descer a nossa câmera aqui tá vai aí fazer uma vai dar uma mexidinha porém assim tenho que começar com vocês vamos lá aqui 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 e hoje eu apertei tanto esse suporte tá eu vou trazer aqui para cima gente em cima dos comentários fiquem tranquilos que aqui eu consigo ver né e aí tá aqui em cima dos comentários eu preciso de linha deixa eu beber uma água eu preciso de agulha essa aqui essa aqui tá com um buraquinho tão pequenininho mas vamos nela mesmo vamos nela mesmo ó aqui eu tenho a estrelinha dupla tá que é como vai chegar para vocês já cortadinha já cortadinha eu usei esse fiozinho se eu não tiver errada no nome lá tá eu gente para quem tá me conhecendo agora eu sou a professora que que não sei muito nome das coisas não então eu vou indo né eu acho que isso aqui é rabo de rato encerado eu acho que o nome é esse mas eu sei que tem rabo de rato fio encerado é fio cetim a eu acho que é isso eu acho que foi assim que eu comprei tá e aí ó eu comprei um douradinho e eu comprei fio encerado isso aí fio encerado tem um fio encerado mas eu tinha alguma coisa de alguma coisa enfim fio de cetim fio cortão de seda fio encerado olha aí quantos nomes ainda bem que eu não falo que tem um nome fechado eu tenho certeza das coisas não gente porque aqui o que tem de todo mundo vai para o armarinho então todo mundo sabe aí dependendo é fio encerado então é isso gente ele é ele eu ia falar de seda alguma coisa de seda também porque ele tem um brilhozinho tá e aí eu comprei o douradinho também só que eu achei que o branco ele ficou muito mais bonito cordão de seda é isso aí gente e também pode ser de cetim tá bom a fitinha de cetim essa aqui ó é a zero né e e eu já fiz muito chaveirinho com isso aqui eu já essa parte porque essa parte do do pingente é igual do chaveiro né que a gente faz é tudo bem isso aí a gente começou agora e aí a fitinha de cetim também gente atende muito bem certo a essa aqui é um pouquinho mais grossa tá vocês podem usar em branco né se quiser em verde aí também a gente pode ter um pedido do cliente porém eu achei que usando o branco ficou bem bacana olha lá ó o branquinho mostrando o penduradinho tá e aí eu acho que atendeu bastante o que eu a decoração a decoração do pingente então não teve deixa eu limpar um pouquinho a minha mesa que eu tô vendo que tá aparecendo mesmo minhas baguncinha aqui ó e aí nós vamos fazer eu sempre gosto de fazer eu vou fazer com outras cores aqui igual a linha vou usar linha branca só para ela ficar um pouco mais visível mas gente usem a vermelha tá é o fio não fio eu fiz branco porque eu quis mas essa parte que eu vou usar o feltro aqui eu só vou usar o branco para vocês conseguirem ver melhor aí no vídeo tá bom e a gente pode cortar um quadradinho e gente eu não liguei minha cola quente tudo bem então eu não vou nem usar cola quente hoje eu não vou usar cola quente tá bom fiquem tranquilas aí que eu não liguei tudo bem eu vou usar vou usar cola fria temos aqui de cola fria aqui ó ainda bem que eu peguei uma silicone líquido tá eu não não me preocupo com marca tá eu vou que me atende ali o que tá ali no momento que eu comprei e aí essa daqui me atendeu muito bem deixa eu até virar ela aqui enquanto a gente conversa deixa eu ver o que tem mais essa aqui deixa eu virar ela de cabeça para baixo e aí tem a cola t6000 cola t6000 já enrolei a minha toda que ela tá aqui no finzinho a cola t6000 eu gosto muito para colar colar as palavrinhas essa parte pequena do feltro que a gente sente uma necessidade de um bico um pouco mais fino para quem não conhece ó quando vai acabando eu vou usando assim gente aqui eu mostro meus truques minhas duas gambiarras para quem não conhece a t6000 ela tem esse fininho esse biquinho aqui ó bem fino e aí ela não entope porque ela tem quase uma agulhinha aqui ó para encaixar no buraquinho e ela ajuda bastante a guardar e a não entupir a cola de silicone fria a gente tem sempre eu chamo gente cola de silicone fria que o outro eu chamo de cola quente a gente tem que sempre tomar cuidado tá na hora dela a gente deixa aberta senão ela resseca toda e ela é muito de odia para sair também né acho que ela podia ser bastão por isso que eu gosto de uma cola quente que vai mais rápido mas vamos lá gente que a gente também trabalha com isso aqui né vamos ter um pouquinho de paciência para ela vamos lá não sei se vocês têm preferência de marca essa aqui é a lulia e eu acho que eu já trabalhei com outra gente mas eu não vou levar lembrar também faço isso na t6000 eu faço isso com pasta de dente gente boa vou levar essas mesmas meus pregadores para pasta de dente também bota esse pregador de ponto ó chegou a cola chegou é só um pouquinho de paciência né gente ó dá tudo certo e eu não vou nem virar ela de cabeça para cima vou colocar aqui ó a fitinha e aí eu coloquei até maiorzinha do que eu coloquei lá mas não tem problema já parei aqui e aí eu venho então claro que eu vou preencher mais de cola gente que eu não vou dar o mole disso aqui soltar tá e é bom que vocês estão sempre me vendo trabalhar com cola quente e hoje é eu uso essa também que ótimo e hoje eu tô trabalhando sem ser com cola quente e para vocês olha eu vou montar a peça toda sem ser com cola quente né para quem tem gente que às vezes não gosta de trabalhar tá agora essa cola é ruim que ela é eu uso qualquer marca eu também uso qualquer marca dessa aqui é que na loja onde eu fui comprar vou deixar de cabeça para baixo aqui ó quando a gente tá perto de trabalhar com a cola a gente para ela assim é ela derrete o esmalte esse tipo de cola até 6 mil também e aí eu vou aqui ó aqui eu já coloquei ó essa partezinha com feltro a gente foi conversando nem nem parei para explicar para que que eu faço isso estou assistindo e fazendo árvore é isso aí gente artesã não pode perder tempo daqui até o natal depois do natal vocês dão uma respirada tá bom igual eu vamos no mergulho só daqui até o natal é eu coloquei isso aqui para ficar um pouco mais firme tá o nosso fio que vocês vão colocar aí apesar que a gente vai passar com ponto porém o pontinho nesse tipo de fio aqui que ele é fininho é escorrega e tudo mais é na água quente a bacana é mas aqui na hora da aqui a gente tem que e também geralmente quando eu vou trabalhar quando eu vou trabalhar eu já olho para ela fala assim você já vai entrar em ação já coloca de cabeça para baixo aí na hora que eu abro ela já tá sempre aqui é na posição certa e aí gente a gente tem que sim dar um reforço tá né para ficar seguro não correr o risco disso aqui cair não adianta nada você fazer um trabalho bem bacana na peça toda e aí o cliente na hora da hora de abrir segurar enfiar na árvore isso aqui escorregar e sair da costura quando a gente tem a fita de cetim a gente consegue passar pelo ponto né dentro do ponto a gente não errei a gente consegue passar dentro da fita um ponto dentro da fita quando a fita de cetim é mais grossinha mas esse tipo que é um pouco fininha a gente é bota aqui um pedacinho de filtro coloca em vermelho tô colocando branco para ficar bem a mostra para vocês tá bom para vocês conseguirem ter uma noção beleza essa parte aqui deixa eu ver se tem algum comentário estou fazendo a tiana das bolsinhas a internet está caindo aqui tá tudo bem internet boa noite querida vamos chegando e aí é só eu colocar a parte de trás para quem ainda não consegue fazer o caseado vou fazer duas formas de caseado com vocês tá vou voltar aqui um pouquinho lá atrás eu costumo usar gente ó aqui nós temos uma linha é de cone grande eu costumo usar essa linha de cone grande para tudo me acostumei a costurar com ela tá eu sempre trabalhei muito com feltro então a a gente acaba tendo essa daqui acaba muito rápido então comprava um desse aqui é pequenininho e quando eu via já tava acabando então eu me acostumei a trabalhar com linha de cone tem gente que acha que fica um pouco difícil porém é só questão de costume se você não se acostumar não tem problema eu tive alunas que durante o curso todo durante anos só conseguia trabalhar com linha de meada então tudo bem já já é de cada um tá E aí nós temos aqui ó e temos agulha e temos a linha vou ensinar meu nozinho aqui rapidinho para vocês eu coloco ali em cima da agulha dos cinco voltas uma duas três quatro cinco e puxo lá para o final da linha puxei o que que eu fiz um nó bem grossinho na verdade o nó embolou finalzinho o finalzinho não saiu tudo bem eu vou tirar aqui o finalzinho e esse nó bem gordinho vai entrar tá isso para quem trabalha com óleo se tem gente trabalha sem ó aí eu deixei também aqui ó a dica também se vocês quiserem costurar com uma linha dourada é um pouquinho mais enjoada para trabalhar eu sei disso tá estamos junto nessa que eu também acho porém ela fica bonita né e para quem é aquele trabalho você tem que ter um pouco mais de paciência gente eu tô fazendo com a linha branca aqui justamente para ficar visível aí para vocês certo mas o ideal vocês costurarem com a linha vermelha e para não a estrela não sair do lugar tá para a gente não perder aqui as pontinhas a gente pode sim passar um alfinete ou colocar um pregador aqui eu coloquei o pregador e vou fazer o caseado com vocês para quem ainda aberto eu queria tanto fazer essa estrela e não sei fazer um caseado a hora é essa tá e aí o que que eu venho falar para vocês que a gente esconde o nozinho aqui dentro tá a gente vai esconder o nozinho aqui dentro eu comecei no lugar que eu não gostaria de começar e na na entrada da a estrela não gostaria de começar aqui porque na hora da gente como é colocar o enchimento finalizar a peça a gente tem que pensar assim né porque aqui eu tô conversando e eu não parei para pensar a gente tem que pensar assim aonde a gente vai começar e onde a gente vai terminar tá bom então eu prefiro começar começar e terminar num espaço reto do que começar e terminar aqui para a gente ter problema na hora de encher então eu vou começar mais aqui em cima e mais aqui em cima não vou fazer o ponto tão miúdo tá mais aqui em cima porque eu vou encher a peça finalizar por aqui esconde um nozinho dentro das duas camadas né fui lá atrás fiz uma barriguinha e nessa barriguinha aqui que ela até diminuiu eu vou passar só o primeiro ponto uma e duas vezes opa duas vezes que tá pegando no prendedor e a gente tem duas formas de fazer o caseado tá de baixo para cima que é onde eu vou fazer agora ó de baixo para cima eu deixo uma barriguinha e passo de baixo para cima a minha linha puxando para fora porque que eu puxo para fora porque eu que vou falar como que vai ser o desenho do meu ponto se eu puxar ele para cá ele vai ficar um pontinho torto para lá e assim eu continuo de baixo para cima deixo uma barriguinha e de baixo para cima eu passo o meu pontinho cuidado nesse momento agora aqui ó que foi o que aconteceu a minha fita né passou eu passei por dentro aqui de novo de baixo para cima aqui eu já tô pegando aqui na minha na minha cordinha na minha fitinha e de baixo para cima eu passo eu faço a puxadinha sinto essa puxadinha do frente esse barulhinho aqui tá sinta esse barulhinho aqui vou ajeitar a minha cordinha vou chamar de cordinha tá aqui ó de baixo para cima e aqui por trás para não atrapalhar meu ponto ou poderia ser para frente para o ponto ficar aqui se eu puxar aqui por trás passei a linha aqui por trás ele vai para lá de trás e se eu puxar para frente vou fazer para mostrar para vocês se eu passar ele lá para trás e foi ele vai ficar aqui na frente continuando o pontinho é que agora eu fiz né um para lá e um para cá nem ali entendeu que ela tinha que fazer certo coitada e pronto e novamente de baixo para cima e aí já já vou fazer o outro ponto de novo gente sim quando tem essa 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 cordinha aqui a gente tem que prestar atenção tem tá bom porque corre o risco da gente abraçar ela e agora nós vou fazer outro pontinho com vocês de cima para baixo o primeiro você dá a laçada e tá me atrapalhando esse vento e eu dou uma desligada aqui galera Oi e não olhei o site ainda mas você tem a estrela vermelha somente à venda assim isso que eu vim isso eu comecei a falar aqui com vocês já falamos né só as estrelas todas recortadas trinta reais são vinte e seis estrelas no total tá bom que dá para fazer as três estrelas completinhas respondi com silêncio agora aqui na sala e aí agora nós vamos fazer o ponto de cima para baixo tá não sei a forma que vocês fazem o ponto mas eu gosto de ensinar as duas formas que cada uma se identifica né eu por muitos anos eu comecei eu fazer o ponto de baixo para cima e depois eu vim é eu depois eu vim de cima para baixo que essa forma que eu vou fazer agora e me adaptei por muitos anos e fiquei nessa gostei muito mais de fazer tá bom é o frete se o frete você foi lá no site frete o que eu aconselho vocês é vai no WhatsApp e pede para calcular o frete para você tá que aí a gente pode ver uma forma ou se tá tendo alguma coisa lá que tá tá alguma coisa errada tá que geralmente o fete ele é bem normal dentro do do que costuma ser para tudo ele é um frete mínimo tá essa medida dessa caixinha vai como frete mínimo então ela não acaba não não passa ficando os fretes mais caros não tá você vende as alças da bolsinha aqui sim vendo as alças tá lá disponível no site todas as alças das bolsas vendem a metro metro para dois reais de cada bolsinha de cada alcinha tá também está no site agora nós vamos para o ponto de cima para baixo eu dou a laçada viro com a minha agulha em direção ao feltro posiciono a linha onde eu vou fazer o pontinho de cima para baixo e puxo tá deixa eu só ajeitar aqui a linha e aqui e de cima para baixo e puxo e puxo de laçada de cima para baixo gente não vou fazer um ponto muito pequenininho eu gosto muito de trabalhar ponto pequeno tá gosto de trabalhar com pouco espaço também mas aqui eu vou dar uma acelerada certo enquanto isso eu vou respondendo aí algumas perguntas de vocês que aí essa essa estrela que eu vou fechar com vocês tirei aqui o pregador para ajudar na na minha uma coisa importante sempre que tiver uma entradinha vocês têm que fazer o ponto na entradinha tá bom vamos lá ó aqui nessa entradinha aqui entre um bracinho bracinho né da estrela e outra eu venho aqui e coloco um ponto aí ó de cima para baixo e de cima para baixo vamos lá vamos eu vou fazer uma retrospectiva primeiro quem ainda não está participando do sorteio grande e pequenos e eu sei lá você pode falar qual foi a sugestão de preço de venda dos portas panetones sim vou falar a grande e pequenos a dos porta panetone grande pequeno agora eu entendi aqui né às vezes se a gente não for atrás a gente como que é não tem que a gente já pegou o bonde andando é porta panetone grande a partir de gente sem chocolate sem sem o panetone porque a gente não sabe se a pessoa botar o panetone da padaria ali né tem uns panetonezinhos que vende com marca própria de padaria ou se vai botar o panetone né das marcas das grandes marcas então vocês têm que passar o valor vocês podem falar você pode escolher eu posso até comprar o panetone para vocês ou já faz uma divulgação com panetone já de né um panetone eu vou falar de padaria gente mercado esses com fabricação própria que até uma delícia né eu gosto de panetone qualquer modelo de panetone adoro e então vocês tem que tem que trabalhar dessa forma com cliente porta panetone grande a partir de 55 e o porta panetone panetone pequeno a partir de 25 gente é a partir mesmo porque o porta panetone a gente tem que entender que o cliente ainda vai agregar algum valor ali nessa peça tá sempre tive curiosidade de aprender bora aprender aqui ó eu tô fazendo um caseadinho aqui para vocês ó a forma que eu faço e aí é vocês têm que passar na hora de conversar não adianta o a gente pode fazer uma forma divulgação em geral a gente pode fazer postar uma foto mas a encomenda quando vem é sim de uma forma diferenciada cada cliente gente você chama para o direct chama para o whatsapp chama para conversar a gente sabe que é assim que funciona as encomendas né às vezes tem gente que fala assim aí que você já não coloca o valor de tudo né na hora de fazer uma encomenda eu sempre gostei da minha das minhas três encomendas é ser uma forma conversada com o cliente porque acaba sempre alguém pedindo um detalhe uma corzinha diferente é um detalhe a mais aí tem a entrega então assim a conversa realmente tem que ser personalizada então ali é onde você vai conversar com seu cliente vai falar olha o porta panetone tá tanto se você quiser eu tenho esse panetone aqui ele fica com panetone ele fica né atrasada nada tá tudo certo chegou agora estamos aqui caseando e conversando é eu quero que ele fique sem aí o cliente vai escolher com panetone ou sem panetone certo a mesma coisa para o pequenininho a gente faz até a divulgação ó eu vou encerrar nesse meu último ponto gente eu tô fazendo com a linha branca para ficar visível aqui para vocês tá o pontinho caseado é vai ter gente até que vai gostar na hora da como de combinar uma linha branca aqui até que não vai ficar tão por isso que eu escolhi a branca não vai ficar tão qual o nome no atos para conversar camilo tá bom quem atende vocês no whatsapp é o camilo e é uma linha branca não fica tão desencontro com as outras cores tá a e aqui eu vou finalizar eu venho nesse meu último na minha última laçada eu venho bem na beirinha é bem na beirinha faço nozinho o nozinho e entro com a minha agulha para dentro do feltro para sair em qualquer lugar só para cortar linha tá que se eu corto a linha aqui ela vai ficar com uma pontinha para fora então ela vai para dentro do feltro só para eu cortar bom então vamos lá pessoal voltando aqui agora eu vou conversar e eu costurar aqui com vocês a linha dourada também deve ficar linda né outra coisa esses pingentes olha eu pegando um linhão linhão vocês vão ver minha mão lá um linhão gente é uma linha grande tá linhas preguiçoso é isso que a gente fala né é esses pingentes também servem de chaveiro para você presentear a gente pode usar em arranjo da mesa a gente pode usar em arranjo da mesa a gente pode usar esse pingente para fazer um arranjo colocar as estrelas né é nesse arranjo para recomeçar a costura a gente abre aqui o filtro eu vou abrir vou por dentro na parte de cima bem no farelinho do feltro só nessa parte de cima não vai passar para o outro lado eu vou passar a minha agulha e vou sair no último ponto e vou sair aqui ó nesse último ponto olha onde meu nó vai parar vou mostrar para vocês o meu nó vai parar aqui dentro ó eu não preciso puxar mais ele tá aqui dentro pode costurar a máquina tá vencido aí o que é é é se pode gostar a máquina sim você pode costurar na costura reta né ou na costura de caseado vou recomeçar cortar e o meu pontinho de cima para baixo eu esperto para o outro lado com agulha já tô aqui na laçada faço a laçada de cima para baixo eu saio já dentro da laçada certo vamos lá é e aí a gente consegue fazer desses pingente eu acho que era nesse assunto que eu tava se eu não tava nesse assunto vocês me 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 chamam aí de novo a gente consegue fazer não tem aquelas a decoração que a gente faz na porta ou no exame de vista tá tá muito vencido meu exame de vista gente não tem noção é aquelas decoração que a gente faz na porta então pode ser colocado como se fosse um varalzinho também né é esses pingentes então assim tem muita opção às vezes né o que eu quero mostrar cliente ah gostei tanto desse príncipe mas não quero botar na árvore dá outras opções tá bom artesã a gente sempre tem que dar ali a a visão para o cliente eu sempre falo eu já até falo quando a gente começa a trabalhar trabalhar com natal em junho julho né e eu sempre falo Oi Ana que bom te ver por aqui deixa eu ver aqui que será que ficar bem colocar essas estrelas no centro de mesa isso não arranjo no centro de mesa eu acho que fica muito bacana gente com palitinho fazer assim colocando as estrelas no meio de flores porque a mensagem que essa estrela atrás ela é muito bacana até mesmo gente como pingente de não pingente não aquele porta guardanapo tá porta guardanapo colocar na mesa da na decoração da mesa posta então eu acho que super combina eu tive até uma uma amiga que mandou mensagem já é Beto eu vi essas estrelas eu queria fazer dá para fazer móveis isso aí eu queria fazer a uma pessoa lá em cima perguntou se a pochila não é que te pronto todo recortadinho chega para vocês olha eu tô costurando no branquinho só para ficar visível tá é vou tirar esse grampinho aqui que agora já tá super tranquilo é não é a pochila é o kit prontinho gente eu sei que fica muito difícil de cortar essas letrinhas essas palavrinhas na mão não é impossível tá só é difícil impossível não é que antigamente a gente não tinha essas máquinas vou usar minhas estrelas nas guirlandas olha que bacana a gente não tinha máquina de recorte não sei quem é da época da que tudo era mato aqui aqui que eu digo no feltro não é a gente que cortava essas letrinhas eu tinha que fazer guirlanda infantil com essas letrinhas a gente dá um jeitinho agora e também porque eu quero trazer essas novidades para vocês né por eu ter a lojinha eu quero sempre trazer é uma praticidade e a gente ter essa esse esse produto também aqui na lojinha para gente também é bem bacana olha já tô quase finalizando vocês viram aqui que só numa conversinha a minha linha já tá quase acabando só mais um ponto gente eu tô trocando bastante de linha porque eu não quero botar um linhão igual eu falei ainda agora né aqui opa que que eu fiz eu não passei foi ele é para lá e não passei e eu não quero colocar um linhão então eu vou finalizar o ponto dei o nozinho entro saio aqui no filtro só para tirar a linha e quem tá chegando agora vou dar o repeteco vou dar o repeteco dos valores tá o valor desse esse kit 49,90 só hoje só até o final do dia o valor da agora nós separamos o kit nós temos só as estrelas 26 reais só as estrelas temos só não tem as palavras e frases 26 reais e só as estrelas e só as estrelas 30 reais tá mas tudo gente com a ideia para compor os 13 e o laço luz que já tinha disponível no meu site então tudo para compor as estrelas as 13 estrelas tá então por isso que a gente fez nesse número deve ser as 13 palavras e junto com frases mas 26 recortes de estrelas tá bom tanto tanto com branco só tem vermelho com branco a me fizeram essa pergunta hoje hoje nossa semana também eu vou ver aqui dentro a possibilidade aqui tá mas aí seria o ideal trocar qual cor vocês vocês me fala aí o que que vocês acham que vocês comprariam qual cor de seria de estrela né eu acho que só trocar a cor da estrela o branco e o valor do frete a encosto cadeira nessa época perdi duas duas conversas aí o valor do frete gente realmente sai só no final da compra tá ali não sei se como se você tem como calcular o frete mas no WhatsApp a gente tem como dar essa ajudinha aí você pode chamar no WhatsApp o link do WhatsApp que você vai direto conversar com suporte tá na bio também a minha bio tem ali o link dos grupos o link da do WhatsApp o site as algumas apostilas o site vocês conseguem ver todas as vídeo aulas vou deixar esse espacinho aqui para gente encher amarelo a mas aí dourado não teria como como eu fazer porque eu não tenho acesso ao feltro dourado gente eu não vou encher com enchimento olha o que eu trouxe para vocês porque eu fui comprar que eu estava sem acrilão verde com palavra em dourado então dourado não tenho acesso ainda para ficar fazendo essas coisas extravagância gente acordamos eu trocava a cor da estrela ó acrilão algumas já sabem que eu encho peça com acrilão o acrilão vendido a metro provavelmente eu comprei um metro aqui porque eu fico tão de conversa nos armarinhos também tá conversa em tudo quanto é lugar que a gente fica lá porque o armarinho era do lado do meu ateliê presencial então a gente se via para caramba e agora eu vejo pouco e assim que eu trabalho com acrilão gente é desfiando tá no lugar do enchimento algumas aqui já sabe sabe a questão do rostinho porque que eu gosto eu já vou mostrar porque que eu gosto de trabalhar com acrilão também verde com dourada a gente vocês vão me matar com esse dourado e agora eu quero que a gente você vende palavras separadas do kit sim colocamos aí ó vinte e seis reais só as palavras fica aqui acrilão do meu lado gente acrilão ele serve para decoração da de natal serve mesmo tá é e aí o acrilão até na estrela tá beta meu enchimento não fica na pontinha coloca um algodão na pontinha tá e com acrilão fica melhor que o enchimento gente vamos formar um time do enchimento de acrilão porque encher as peças com acrilão porque eu amo ele só enjoadinho para isso para gente tirar mas o acrilão por ele ser mais áspero a gente vem aqui no cantinho e ele fica ele não é igual a fibra de silicone do do enchimento que escorrega ó ele fica nas pontinhas mas se você tem um um enchimento e tá com dificuldade de deixar nas pontinhas use rosa com branco a estrela rosa e ele e gente tem muitas cores vocês branco com vermelho fica chupa é o que tem aqui tá aqui né oi daí tem muito aquele homem sim gente eu tenho alergia ao que ele não aqui pena porque é bem bacana não mas aí você consegue tudo fazer com um enchimento normal é o acrilão ele é áspero então ele fica e aí você vai justamente no lugar e coloca e aí ele fica ali ó paradinho uma coisa que a gente tem sempre que observar seja com o conhecimento é ou com acrilão qual o enchimento se for se você for utilizar é sempre eu sempre faço isso para as minhas peças por exemplo em vez de eu só colocar o enchimento e colocar aqui no centro que ele vai ficar bem boleado eu tô indo nos lugares que eu quero preencher tá então a cabeça por aqui eu quero preencher aqui eu vou aqui no meio eu vou aqui no meio eu vou ali naquela outra pontinha é mas sempre meu dedo tá embaixo tá em cima ele não vai ficar uma uma super bola e tem um acrilão e até quantas estrelas vem no kit completo no total 13 estrelas tá 13 estrelas e 13 laços duas frases e 11 palavras e aqui eu já preenchi tudo e agora eu vou preencher essa parte aqui que eu vou fechar e vamos lá aí eu continuo a costura e vou fechando a peça e aqui e podem perguntar mais qual o valor do kit até o final do dia 49,90 e amanhã ele já vai para 55 55 e 90 e aí agora eu também coloquei as palavras e aí aqui eu já diminuo gente a quantidade de enchimento e tô indo lá nessa pontinha aqui é só fazendo com carinho e com com cuidado com carinho e com cuidado com carinho e com cuidado e aqui e lá em cima também e aqui com carinho e com carinho valor do kit 40 valor de hoje 44 e 44 e 49 90 calma gente calma calma que a gente 49 90 amanhã 55 e 90 e aí o valor das letras 26 e o valor das estrelas 30 e os laços já tinha no site que hoje até o laço tá anotado ali 5 reais embalagem com 6 tá aqui eu já vou completar de enchimento completando e já vou fechar minha peça aqui tudo durinho fica bem mais compacto bem mais durinho ó e aí ó eu posso até ajeitar para não ficar uma estrela tão gorduchinha e vamos aqui fechar eu empurro um pouquinho e venho fechando e aí assim eu faço também rostinho eu gosto muito de trabalhar corpinho também fica bem mais firme tá e eu gosto muito de trabalhar a creola com a creola e eu não sei se ele sai fica mais econômico gente isso não consigo parar para ter essa noção e aí eu finalizei aqui nozinho final eu finalizei os meus pontinhos fiz na linha branca para ficar visível para vocês e agora pausou né não tá carregando me apontou aqui que eu tô com pouca bateria deixa eu ver o que que aconteceu alguma coisa não tá ligada enfim vou tentar acabar vou tentar finalizar a live aqui ou se alguém conseguir vir aqui no ateliê me dá um socorro aqui para ver qual é a tomada que não tá ligada tá voltou aonde eu parei gente eu finalizei aqui o pontinho tá fiz em branco fiz em branco Beto o kit todo quarenta e nove noventa isso ó aqui olha aqui eu vou passar uma colinha eu precisava aqui da cola quente até caiu muito porque eu fiquei olhando aqui para o celular peraí gente é alguma coisa eu não liguei aqui não vai aparecer não você pode pode me ajudar a me plugar aí né será será que foi essa tomada aí tô fechando o nosso lacinho tá voltou voltou tá carregando agora tava fora né ainda bem olha o computador também tava quase tava no final uau você salvou a live salvou cara quase que a gente não tem sorteio tá terminando aí vamos pro sorteio gente eu tô fazendo de vegasinha porque a cola de silicone fria ela não é tão vápte vupte igual a cola quente aí o que que eu tenho que fazer aqui ó quem for trabalhar com essa cola bota um prendedorzinho para ficar segurando ai gente aqui acontece de tudo gente ao vivo isso kit completo quarenta e nove se eu comprar hoje você me envia amanhã são pedro da aldeia olha eu não posso assim essa parte a gente tá atendendo mesmo por ordem de igual é igual por ordem de chegada eu não posso falar em que situação a gente tá aqui não acho que a gente tem uma filinha na frente acho que amanhã a gente não consegue atender quem tá comprando quem hoje mas aí já sai na semana que vem no começo da semana é bem melhor adiantar né dá tempo de passe ainda dá tempo sim o sorteio você corre lá no meu instagram comenta lá no instagram eu quero e aí volta pra cá pra assistir o sorteio corre lá hoje vamos ter sorteio gente agora é só colocar a palavrinha em cima tá mas olha fala é ateliê feltros da maria fala comigo que eu vejo aqui eu consigo amanhã na parte da manhã quando a equipe estiver trabalhando aqui na lojinha eu consigo ver te dar passar um prazo te passar bem mais certinho porque aí eu vou ter acesso a gente vai ter acesso aos pedidos tá eu na verdade quando gente não tá legal é porque eu tinha que estar ali na mesa fazendo aí eu quero mostrar pra vocês mas deixa eu fazer aqui na mesa gente peraí 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 vamos limpar limpa então quando eu venho pra lojinha eu venho de assistente tá gente que tem uma pessoa que comanda minha lojinha aqui que é a dona Alessandra que ela é muito boa minha filha ela opera essas máquinas aqui e aí pra pra essa semana que fica ou semana quando eu vejo assim caramba tá cheio de pedido bora ajudar e aí eu entro em campo tá é e aí ela amanhã que vai poder me falar aí como que tá essa ordem aí ou suporte aqui também ver pra eu poder dar uma resposta melhor mas a gente tem aí graças a Deus a gente teve bastante pedido desse kit tá ontem já saíram 15 hoje provavelmente mais uns 15 amanhã mais uns também que eu também não vou falar quantos que eu não lembro tá bom então agora é só colar o lacinho gente ó vocês viram fiz tudo com a cola fria porém a cola fria tem um tempo de secagem então se ó colocou o lacinho em cima do pingente coloca um pregadorzinho deixa eu fazer aqui e espera secar ó aqui ó e espera secar tá bom eu gosto de usar até 6 mil sim ela tá até aqui na minha frente mas como eu comecei tudo com essa eu gosto de trazer novas experiências tá é sim por causa do bico mas essa questão do lacinho aqui como eu coloquei o outro eu falei vou nessa daqui com novas experiências porque eu sempre trabalho com essa ter 6 mil aqui nos vídeos aqui também porém eu falei vou trazer uma nova experiência pra elas e dá super certo gente tá é beta quando sair meirelles de amorim pode gritar meu nome jose gente vamos para o sorteio olha fizemos aqui um pingente eu fiz na linha branca pra vocês terem uma noção né como que fica aí ocasiando vocês conseguirem visualizar a linha e tudo mais que eu fiz do zero aqui com vocês foi um bate papo né e ainda fiz aqui um pingente com vocês mostrei aqui ó que a gente em vez de usar cola quente a gente pode usar a cola as letras são em feltros tá tudo em feltro aqui gente lá já já eu tiro esse pregador aqui é vocês viram que eu não usei a cola quente eu usei a cola a cola fria de silicone a cola de silicone fria eu usei essa aqui Lully essa marca é a que eu uso na que eu compro na loja onde eu vou não tem uma marca específica mas também todas as outras minhas eu usei cola quente então super tranquilo e usei em vez de usar enchimento tá enchimento aquela nossa fibra siliconada aquela que a gente compra aquele sacão de um quilo eu comprei eu estou usando acrilom usei o acrilom porque eu acho ela mais áspera muita gente já me viu aqui usando acrilom gosto muito de usar acrilom nas minhas peças e eu achei que o resultado ficou bem bacana da estrela também olha não ficou uma estrela gordona ficou uma estrela compacta bem cheinha e os cantos preenchidos tá isso é muito importante se você não tem o acrilom porque o acrilom ele não ó eu aperto aqui ele não vai sair você pode usar algodão na ponta algodão aqui nessa ponta e aí você coloca o enchimento depois tá o algodão também segura melhor essas pontinhas porque as vezes tem estrela até que tem uma pontinha mais fina que essa então dei várias dicas hoje passeamos bastante pelo mundo do feltro tá deixa eu ligar aqui porque pra não ligar ventilador gente porque eu não gosto de ambiente parado ou é ventilador ou é ar alguma coisa assim que tá ligado o ar tá só no vento coisas assim vamos aqui pro nosso sorteio quem ainda não tá participando do sorteio hoje também eu trouxe aqui algumas peças que vocês vão ver no site mas eu trouxe aqui mais cedo deixa eu mostrar de novo porta barra de chocolate com tema de natal com tema natalino boneco de neve rena apostila tá duende papai noel porta barra de chocolate essa apostila 14 e 90 temos a apostila também das bolsinhas de natal vocês estão perguntando tem gente que só me conhece depois das bolsinhas kids né então a bolsinha ela já vem desde da páscoa essa bolsinha aí com a gente então nós temos bolsinhas bolsinhas de natal essa apostila também já tem live aula aqui e tudo salvo lá no meu site então temos a rena temos o papai noel temos o duende Beto estou fazendo mais umas dezenas de porta chocolate isso aí que botão é esse que você usou olha minha irmã mandando um monte de coraçãozinho botão aonde aqui feltro se for aqui é feltro ah esse aqui provavelmente é esse aqui dourado comprei no armarinho aqui da minha cidade plástico tá ele é plástico e temos o duende e temos o boneco de neve então essa essa coleção natal das bolsinhas 21 e 90 essa apostila temos já a videoaula temos o kit tá o kit dessa apostila de decoração vai com alça vai com fita pompom vai com óculos para todos os quatro todos você tem feltro listrado vermelho não tenho a gente não vende feltro por enquanto né gente quem sabe quem sabe um pouco mais para frente ó eu já vou tirar esse pregador aqui eu já tiro aqui que provavelmente só não vou só não vou arriscar em puxar tá mas daqui a pouquinho já tá essa cola já tá bem sequinha aqui e aí eu coloquei uma meia pérola tá ali em cima mas eu coloquei uma meia pérola aqui vocês podem ver nas outras tá alguém perguntou do kit alguma coisa qual armarinho você compra suas coisas olha aqui em Cabo Frio eu vou muito São Pedro também tá na estação das linhas e eu costumo comprar aqui no armarinho do Zé Carlos ali na rua do estádio do Correão em Cabo Frio eu costumo comprar ali inclusive esse botão dourado foi ali e aí eles embarcam na minha geralmente o que eu uso e eu costumo usar para as minhas peças aí eles correm atrás com os fornecedores para ter na loja e atender as minhas clientes as minhas alunas que era do presencial tá bom mas qualquer botão gente colocar um botão de madeira também fica bonito um botão vermelho botão verde ali fica bem bacana a gente tá falando aqui porque eu acho que provavelmente ele é daqui da região então é bem legal qualquer coisa você me manda mensagem que eu tive o contato deles aí eles também podem te dar uma ajuda aí pelo WhatsApp é uma ajuda da outra artesã e assim né gente mas você tá numa cidade que tem um armarinho muito bom muito bom ela sabe disso inclusive aqueles arquinhos das princesas agora vamos fazer sorteio eu comprei lá na estação das linhas muito bom esse armarinho gente armarinho é tudo é vida né a gente entra lá dentro eu entro só anotado eu tenho que tá com uma colinha na mão porque senão o dinheiro fica todo ali vamos aqui vou tirar o celular tá gente vou pretendo não dá amo armarinho da Cris ah sim Cris não sei muito o que é até achei que fosse outra mas não era não eu vou virar aqui ah eu acho que eu vou tirar o celular com o carregador porque eu não vou correr o risco do celular desligar imagina né o celular desligando aqui aqui deixa eu pegar com o carregador com calma tá gente vamos para o sorteio ó todo mundo aí Beto botão direito porta bombom é o botão direito bombom é rápido ou casa hum eu não entendi pergunta de novo do porta bombom ou desse aqui que eu falei a marinha nossa Disneyland é esse mesmo esse aqui ó é isso que você tá perguntando enfim se não foi tem alguma coisa que você fala sim sim é o que acontece muitas muitas das peças gente estão na videoaula videoaula eu a gente consegue conversar sobre tudo para você ver a gente fez uma estrelinha aqui mas o quanto a gente conversou sobre isso sobre valores sobre material rapidinho mas sobre material a gente conversou sobre tudo então às vezes ajuda muito assistir a live aula da apostila que você tá fazendo para você tirar aí porque a gente conversa com as meninas aqui tem tudo isso nas videoaulas então então você vai ter acesso a bastante informação que você precisa até mais tá você tem outras sacolinhas de natal tenho tenho outras hoje eu vou ganhar gente bora começar a torcer deixa enquanto eu falo aqui da outra sacolinha vou atualizar o site aqui vou entrar já no site do sorteio bora ganhar bora ganhar dois voucher vou falar voucher porque eu sou chique né voucher de 25 reais para compra em apostila no meu site em apostila tá vim dois voucher de 25 reais tô de olho ó vitor tô de olho gente agora começou hein começou quer dizer deixa eu só atualizar aqui tem assim inclusive tá aqui atrás deixa eu pegar aqui sacolinhas fofas de natal esse aqui também é uma apostila sacolinhas fofas de natal são 5 peças 5 peças dessa dessa apostila aqui olha que lindeza gente tá tem vídeo colocando bombom barra de chocolate livrinho tudo aqui dentro tem papai noel mamãe noel olha eu aqui pegando as peças aqui atrás mamãe noel tem essa tag tem o kit que vem com essa tag já disponível no site mamãe noel o que que tem aqui calma aí gente duende rena e o boneco de neve que tá pra ali que eu não vou conseguir pegar então são 5 bolsinhas nessa apostila vou virar aqui aqui a a nossa ai meu deus aqui 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 deixa eu vim aqui ó mostrar pra vocês um pouquinho pra vocês entenderem aqui apostilas vamos para o sorteio hein gente quem comentou comentou quem não comentou não comenta mais aqui tem da bota que foi a última live que a gente fez gente todas essas menos o treinó eu tô com vídeo o restante o que não tem live aula tem vídeo aula bota princesas que foi aqui nossas as nossas apostilas dia das crianças e aqui ó sacolinhas essa que eu acabei de mostrar 16 e 90 você faz as 5 e esse kit já tá disponível no site também árvore de natal 23 e 90 kit cat gente isso aqui é lindo 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 essa apostila tá não tenho não tá aqui não dá pra pegar com a mão mas essa apostila 20 17 e 90 ó eu 25 17 e 90 a das bolsinhas que eu mostrei aqui pra vocês o treinó aqui que eu ainda quero fazer a live com vocês essa esse essa apostila aqui ela tem vídeo aula então explico tudinho do zero até a peça pronta 5 peças nessa apostila 54 e 90 porta panetone você vai ter o molde pra 4 porta panetones grandes e 4 pequenas porta panetone 4 grande e 4 pequenas é muito lindo porta panetone eu tenho tem até aqui mas tá longe também eu venho mostrar cada live eu venho mostrar na verdade essa semana eu acho que eu vou botar bastante coisa nos stories falando das apostilas vídeo das apostilas eu vou dar uma passeada aí nas apostilas pra vocês deixa eu voltar aqui ó porta bombom porta bombom com os 4 bonequinhos 24 reais esse aqui o bombomzinho fica aqui na barriguinha aparecendo atrás tem zíper também tem live aula porta barra de chocolate que eu mostrei pra vocês esse aqui é fofo demais gente essas botinhas elas são fofas o presépio está aqui deixa eu mostrar uma botinha pra vocês olha que fofura lindas né essas são 4 botinhas é diferente de botinhas pequenas tá pra gente colocar docinho coisas assim aquela bota grandona que a gente fez é outra aula um presépio sonho de natal que são aqui os bonequinhos sentadinhos são lindos gente isso aqui é um sucesso de venda tá e o nosso calendário que vocês sempre opa apareceu já de páscoa aqui o nosso calendário que vocês sempre estão vendo aqui atrás 32 reais essa apostila já tem vídeo aula aí depois começa a coleção dia das mães páscoa nosso ele vive lindão então vamos para o sorteio tá a lojinha já que eu tô aqui por que não a lojinha atualizei corações estrelas estrelas botão botão preto estrelas vermelhas a estrela agora aqui do pingente vermelhas olha eu 30 reais as palavras já estão aqui 26 reais o kit completo de 55,90 por 49,90 hoje e tudo que tem disponível aí na nossa lojinha tá bom então podem passear bastante por lá vamos para o sorteio 25 reais tem que responder tenho que ver aqui o comentário de vocês não demore a responder quem ganhar tá não demore a responder e se a pessoa sai no primeiro passa segundo o seu sorteio a vez para outra pessoa Luciana Valente Feutros Luciana foi você que ganhou semana passada não foi querida lá que ela tá sortuda de novo gente e ela vai tá aqui quer ver quer ver que ela vai tá aqui Luciana Valente Feutros ela tava aqui no começo da live eu vi ela chegando alá gente que sortuda não foi você que ganhou semana passada mulher gente já tô até voltando pra fazer o segundo alá gente olha ela foi sorte ela ganhou semana passada hoje o próximo ela já não pode mais tá concorrendo tá porque ela já ganhou um de hoje ela ela que ganhou gente tá pra é minha filha é isso quando a pessoa é sortuda é o teu mês querida teu mês de sorte se eu fosse você apostava em mais sortes por aí parabéns meu amor parabéns tá bom me chama de novo lá no direct que aí você vai escolher vinte e cinco reais em apostila tá ai gente vamos lá cruzem os dedinhos foi tão rápido foi tão ah lá não gente vamos ficar feliz pela coleguinha é claro ah né tá com sorte tá bom ela vamos ficar feliz ó cruze os dedinhos cruze os dedinhos e boa sorte mais um voucher de vinte e cinco reais ai pra vocês em apostila vamos lá hein um Katia Katia Artes BH ela juntou bacana né em vez de botar Katia Artes botou Katia Artes ficou até um uma palavra bacana Katia Artes minha filha tu tá aí me conta porque tinha que ser dela é isso mesmo tinha que ser dela tá com sorte menina tá com sorte vou pegar na mão da Luciana olha Katia Artes cadê Katia Artes que eu adorei esse nome olha gente saiu tudo de primeira tá ela disse eu ela tá aqui na live gente nossa a gente teve um né muito tempo que não acontece isso saiu de primeira olha quero agradecer vocês fizemos aqui o nosso pingente da fé gente vamos com fé vai dar tudo certo na vida de todo mundo tô aqui ó parabéns pros ganhadores é isso aí parabéns tô aqui ó torcendo que vocês vão divulgar vocês vão vender o artesanato de vocês gente isso é muito opa caiu é muito gratificante tá a gente trabalhar o que é nosso trabalho a gente conseguir vender alcançar outras pessoas e façam tudo com amor tudo que vocês tiverem que fazer faça tudo com amor tá que tudo dá certo aí na vida de vocês eu amo o que eu faço amo 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 o que eu faço tá não trocaria nada nada desse mundo pelo que eu faço aqui trabalho aqui com vocês então a gente se encontra eu venho marcar uma próxima live eu ainda não tenho data pra marcar uma próxima live com vocês não tá mas a gente vem eu venho marcar uma próxima live aqui com várias surpresinhas pra vocês um super beijo obrigado vocês estarem aqui até esse horário vão com Deus boa noite a última fecha a porta tchau tchau meninas boa noite Lidia muito obrigada aí pelo carinho e pela confiança de vocês tá as encomendias de vocês aqui estão saindo cheio de carinho daqui tá cadê a selfie é mesmo eu esqueci da selfie calma aí vamos tirar uma selfie ah foi 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 obrigada meninas fiquem com Deus tá bom ó hoje a gente terminou cedo dez minutos antes ha 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 ai beijo já fiz Ju tira o outro aí vai Ju foi fiquem com Deus aí ó todo mundo saindo todo mundo descansar beijo beijo fiquem com Deus meninas do sorteio me chamem tá beijo e aí tchau 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 tchau